Música Diretor de Agua e Sanamento no Ambiente, forçado pela comunidade, Nebejela e Adili, quando há problema lixo e a capital. Diretor de Agua e Sanamento no Ambiente, Hermínio Moniz, a tua declaração, né, relaciona o lixo, Nebejela e Adilora, sempre na clécar, e a fato em público, sira, e a capital dele, não sai preocupação público. Diretor de Agua e Sanamento no Ambiente, a tua resolva o problema lixo e a capital dele, precisa em uma rota na consciência, ou em sarra do meio ambiente, onde aprende, sou lixo e a lixeira. Então, a velha garante também, a velha controla a minha consciência. Quando a gente controla, o máximo que nós falamos, quando a minha consciência não é lá, mas sou na fato lixo, e a gente paga em umahora de passos que eu já era . Oh, município da gente, eu vou ir em um bom dia, de umałosida quem conseguiu, ou não vamos ir para nós, shuta do meio ambiente, e tudo que há, mas a do meu amigo, não falta reinos de passos para ir ao meu lado, nunca houve em data. Então, a gente não há problema para fazer, mas se é que a IBGE com a administração imutiã. Seu já, devenge daeses 4, 2023, não se dáнако o dia, na noite também, não jsem se é allowado do público, mas cShowam que levam, Mas não é a realidade, mas não é a realidade, mas não é a realidade que a gente tem que cumprir o horário que a gente tem que fazer o Diplomio Estrela. Mas a gente tem que fazer o serviço para a cidade, para que a gente tenha avisado que a gente tem que fazer o horário que a gente tem que fazer o horário. Além do que a gente tem que fazer o horário, a gente tem que fazer o horário que a gente tem que fazer o horário que a gente tem que fazer. Tira a observação de Amémia, Terreno, Valeta, Benacono, Fuer, Macaria, Caicoli, Faturada, Bebona, Bebora, Aimutem, Campo Nalor, Rolixo, Aqua, Mammoth no Plástico, Roditaca, Metin, Bedala. Dado esse município Dili, cada lorão família Ida produz lixo por cento 0,7, no moscada lorão comunidade e a capital Dili produz lixo a muito toneladas atos ruas ruas nolos. Laura Saver, Lamberto da Silva, GMN.